Fala aí pessoal, tudo bem? Eu sou o Maito e sejam bem-vindos para mais uma notícia aqui no canal. Então já clique essa setinha no like, se inscreva no canal e ative o sininho para receber todos os nossos vídeos. Então vamos começar falando aqui de uma boa notícia para você que é fã de Battlefield. Open Beta de Battlefield 5 já tem data para acontecer no mês que vem, em setembro. Já era de conhecimento de Battlefield 5 que o jogo teria uma fase aberta de beta em setembro, mas a data exata ainda não havia sido revelada. Mas agora a suspensa acabou. Após a DICE e a EA revelaram que o Open Beta irá acontecer para todas as plataformas no dia 6 de setembro. Sendo que aqueles que reservaram o jogo poderão jogar o beta um pouco antes, dia 4 do mês. O pré-download Open Beta de Battlefield 5 vai estar disponível no dia 3 de setembro, para que todos tenham chance de testar a partir do primeiro dia. E ele vai oferecer aos jogadores a oportunidade de testar o modo conquista com 64 jogadores no mapa Rotterdam. Além disso, também está liberado os dois primeiros dias do modo Operations, o modo Operações Grandiosas. E se trata de uma experiência narrativa modular inspirada em eventos históricos, onde cada dia é representado por uma rodada de jogo. E as ações dos jogadores têm impacto direto na próxima rodada. Estou ansioso para jogar esse modo. E por fim, será possível conhecer o modo Mares da Guerra, que se trata de eventos temporários com narrativas focadas nos eventos da Segura Guerra Mundial. Um capítulo de 5 partes deste modo fará parte do Open Beta, como aconteceu no Battlefield anterior, que teve na Primeira Guerra Mundial. E aqueles que completarem o capítulo ganharão uma Dog Tag Exclusive. Uma Dog Tag Exclusiva. BF5 será lançado no dia 19 de outubro, e quem comprar a Deluxe Edition poderá começar a jogar no dia 16 de outubro. E se você for assinante do EA Access, como eu sou, poderá testá-lo uma semana antes, já no dia 11 de outubro. Ou seja, exclusividade. Cinco dias antes, você já pode testar no EA Access, se você tiver Xbox One. Só Xbox One. We've only got a limited amount of time to track it down and take care of it. Monster Hunter, ontem falei uma notícia ruim, que ele tinha sido banido na China, mas hoje é uma boa notícia. Monster Hunter supera a expressiva marca de 10 milhões de vendas. O recém lançado do PC, o jogo segue fazendo sucesso. A Capcom não poderia estar mais feliz com Monster Hunter World. Sucesso de crítica, o jogo também se tornou um símbolo de resultados positivos em vendas. A empresa fez o anúncio oficial ontem, de que o título superou a marca expressiva de 10 milhões de unidades comercializadas. A novidade vem em pouco tempo, depois após o lançamento do jogo na Steam, onde ele se tornou rapidamente o maior hit do ano de 2018 nos seus primeiros dias de plataforma. Para os consoles, os números estavam em 8 milhões em maio. No geral, a série já soma mais de 50 milhões de vendas, a série Monster Hunter no total. Monster Hunter World é um jogo grande, na verdade enorme. Ele reúne tudo, reúne tudo o que é um bom título. Em teoria, deve ter longevidade, profundidade, recursos que satisfazem aqueles que preferem voar solos, mas também oferece possibilidade de uma aventura em companhia através de co-op. Lançado em janeiro deste ano, certamente Monster Hunter World é um dos jogos mais bem avaliados e favoritos a conquistar alguns prêmios este ano. Os Scout Flies já pegaram o caminho do monstro. Então é isso aí pessoal, tomara que vocês tenham gostado desta notícia. Se gostou, é bem provável que mereceu o seu like, sua inscrição se não for inscrito, e é claro, não se esqueça do sininho, tá? Redes sociais, plataformas de streams e muito mais na descrição do vídeo e apareceu ao decorrer dele. Vídeos anteriores aparecendo na sua tela e estão bem legais. Vejo vocês no próximo vídeo. Valeu! Fui!